Beleza, minha irmã, tá até hoje. Tá linda, a igreja é linda. Nunca mais mexeram. Nunca mais mexeram naquilo. Ela falou assim, você tem que fazer todo o serviço bem feito, né? Tudo o serviço bom. E aí? E essa casa que eu fiz aqui em Rincão? Nossa Senhora! E aquela que eu não lembro mais quando eu fiz? Tudo aqui em Rincão. Quanta, quanta casa que eu fiz aqui. A vida, quase a vida inteira aqui. Eu trabalhei uns 8, 10 anos em Anaraquara. E depois tinha... Trabalhei em Santa Lúcia também. Nem lembro o que eu fiz lá. Bastante serviço eu fiz lá. Depois trabalhei em Guariba. Trabalhei em Paradópolis. Em toda essa cidade daqui em volta. Todas elas eu trabalhei. Na Mumbuca. Quanto que eu trabalhei na Mumbuca. Era colonização japonesa. Cara... Aviação. E aí?